Música É a corde desta categoria do meu querido amigo Bodão Não está aí o Bodão aí, mas deve estar assistindo em casa Braço branco e prata da Sandra É a corde dele 7755 Música Música Está na pista e o Exodeon Vá Rodrigo Veículos Um bom motor Atenção pelas cadeiras Música Atenção pelas cadeiras de anteriores de curva Última chamada, terceira e última Música 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 Pode que dá para pegar o tempo do Bodão aí É bom o HCzinho, legal o HCzinho Música 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 Atenção, dianteira super, vem para a pista O alemão, o alemão raquete, 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 o alemão raquete e o pezão, só quem quer que aguenta mais na mão, apertando assim Eu aposto em ti, Jelson Agora, a mão do alemão, ela raquete, viu É, né, ele, o alemão voltando aí Atenção E o Vans está em ele, essa grande que se chama Adriano Hans, é o nome dele. E o Vans fez, tempo de pista, tempo de pista, 6,845, passando lá a 159 por hora.